Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Shibu de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca E camisetas Shibu de Fishing Wear, o lifestyle da pesca para o seu dia a dia, no primeiro link da descrição do vídeo Nossa lojinha lá, a gente é parceiro do grupo Reserva, qualidade superior nas camisetas Confecção é nota 10, eles são do grupo da Arezzo e da Hering e muitas e muitas estampas para vocês do nosso portfólio Hoje nós temos mais de 80 estampas lá, com todos os estilos para você, uma ótima opção de presente para você ou para o seu pescador ou pescadora favorita Beleza? Dá uma conferida lá Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a importância da lubrificação na hora de você fazer um nó Os seus nós de pesca A gente tem notado, principalmente a galera que usa a linha mais fina, a galera do ultralight Muitas vezes reclamando de rompimento A linha é frágil, a linha é muito ruim, a linha é isso, a linha é aquilo E as vezes a linha é ruim mesmo, mas as vezes você tem alguns problemas que podem ser gerados pelo próprio usuário, pelo próprio pescador E um deles é essa questão da lubrificação do nó Então para entender o porquê de lubrificar o nó e como você vai lubrificar o nó A gente precisa entender o que acontece durante o ato do nó que vai fazer com que a linha fique fragilizada E o que eu vou falar vale tanto para linhas de monofilamento quanto para linhas de multifilamento Sendo que, nas linhas de multifilamento, pela sua própria característica de serem mais finas e de serem trançadas Elas tem um pouco mais de atrito Então isso se acentua ainda mais do que nas monofilamentos Principalmente as monofilamentos mais softs, mais moles Que tem essa característica amenizada As monofilamentos também com cobertura externa, com tratamento externo de superfície São as linhas coated Também tem uma tendência a correr melhor um pouco o nó Então ela tem uma tendência de apresentar menos esse estresse pelo atrito e temperatura Então vamos lá, vamos entender o que acontece Quando você vai fazer um nó A parte inicial do nó, você não tem quase atrito Você está com todas as laçadas, independente do nó Você está com todas as laçadas frouxas Aí na hora que você vai fechar o nó Isso gera um atrito Da linha com ela mesma E esse atrito faz com que a temperatura suba Por um instante muito pequeno Mas essa temperatura vai subir Então além da fricção, que seria a ação física O desgaste talvez físico De linha com linha Você tem o aquecimento por conta desse atrito Se você esfregasse as duas mãos Assim, meu irmão Esquenta a mão Então imagina aquilo ali Você forçando um nó Bem apertado E assim Aqui você esquenta menos Se você esfregar mais rápido E mais pressão Esquenta mais Então isso faz com que Você traga essa analogia para o nó Então E as linhas de multifilamento Você tem mais atrito Tá? Então isso vai gerar um estresse na sua linha Ah Shibu, mas eu sempre fiz isso A seco A gente está falando de a seco Sem lubrificar E Nunca deu problema Provavelmente você deu uma sorte Ou provavelmente você usa linhas mais grossas Que esse Esse dano Não se evidenciou Numa Numa quebra Imediata Mas pode ser que Várias vezes Esse nó estourou No ponto Ou perto Do nó Então isso evidencia Que talvez você Tinha Mesmo não sabendo Fragilizado essa linha Então O que a gente faz? A gente lubrifica Né Então A gente vê vários vídeos Ó Nelsinho Nakamu Eduardo Monteiro O Rubinho Toda a galera Vai lá e Fala Vamos lubrificar E Põe na boca Molha com saliva Né Porque Essa saliva Ela vai Permitir que A A temperatura Se dissipe Mais rápido Né Porque ela Vai conduzir Essa temperatura Mas que Essa parte Líquida Acabe Realmente Lubrificando E facilitando O nó Fechar Facilitando O corrimento Da linha Né Posso lubrificar Com a própria Água Pode A saliva Um pouco Mais Viscosa Talvez Seja um pouco Melhor Mas tem gente Fala Ai Não vou Ficar Enfim Né Posso usar Lubrificante Um silicone Eu No caso Eu Lubrificaria Ou com saliva Ou com água Tá Não usaria Um outro Lubrificante Porque Por exemplo A saliva E a água Elas vão secar Elas não vão Deixar resíduo Se você Lubrificar Por exemplo Ah Eu tenho um silicone Spray Que eu sempre Uso ali Um WD40 Que eu sempre Uso Ando ali Na Embarcação No estojo De pesca Na minha Maleta De pesca E Posso usar Não recomendo Por quê? Porque aí Você tá usando Um lubrificante De retenção Né Um lubrificante Que tem Que forma Uma película E que essa Película Se mantém E aí A parte ruim Que eu entendo Nessa parte Nisso É que Você Talvez Cria uma Facilidade De O nó Correr Desatando Tá Desatando Então Talvez Essa lubrificação Seja Excessiva A ponto De deixar Isso mais É Mais fácil Desse nó Se desfazer Né É Lembrando Que também No caso Das Monofilamentos A Lubrificação Com água Com saliva É a melhor E se você Usar Esses Lubrificantes Numa Monofilamento Muito provavelmente Você vai ter Esse problema De desatar Acentuado Tá Acentuado Algumas linhas Mais antigas Ou com Características Específicas De serem Muito A superfície Muito Com pouca Abrasividade Com pouca Aderência Eram Linhas Que você Pode Ver Eram Linhas Que Desatava Né O nó Se desfazia Mais rápido Nas Principalmente Nos Nylons Né E Que Nas antigas Vai lembrar De algumas Linhas Com essa Característica Né A Liglon Por exemplo Era uma Linha Que tinha Uma Característica De Soltar Um pouquinho Mais Fácil Porque Ela Além De ser Uma Linha Que era Soft A Liglon Tá Que Trazia Era Importada Na época Enfim E ela Você tinha Uma característica De ela Desatar Um pouco Mais fácil Né O nó Correr Mais fácil E aí A gente Fazia um Nó De trava Eu sempre Tive Esse hábito De fazer Nó De trava Inclusive Gravei Aqui Nó De trava Né Trava De nó Aqui No Canal Há Bastante Tempo Se vocês quiserem Deixem nos comentários Eu gravo Novamente É Mas Como Hoje eu uso Multifilamento Multifilamento Tem uma retenção De nó Muito boa É E no caso Do Lider Os Lour Carbonos Eles Não tem Essa característica De correr É Hoje eu Aboli Essa Esse nó É Essa trava De nó Né Hoje eu Não vejo Necessidade Mas Se vocês quiserem A gente Grava pra vocês Beleza Espero ter ajudado Abraço Até a próxima Tchau